E se você começa a namorar um cara e pô, OnlyFans, pô, e aí? Não, mas o cara que vai começar a namorar comigo já tem que saber da minha vida, não é verdade? Tipo assim, você não largaria o bagulho de a mais? Nunca, o meu trabalho é em primeiro lugar. Não, mas OnlyFans faz parte do trampo também, né? É, e outra, dá dinheiro? Pô, caralho, dá dinheiro, mas é um bagulho. A hora que o cara vê o dinheiro que dá, eu falo, pô, pera aí que eu vou tirar suas fotos. Ou faz no meu, né? Tirar o para dele. Eu vou falar que eu tenho uma amiga minha, que ela também está no OnlyFans, e ela é casada, e quando ela começou, ela me contou que deu um bololô na casa dela, que o marido meio que não gostou, né? Ficou com o seu medo e tudo mais, e que passou três semanas, o cara começou ele a clicar, que hoje é ele quem faz as fotos e os vídeos pra ela postar. Porque foi que, meu, ó, vamos falar, gente, jogar real, sério. Hoje em dia, no próprio Instagram, a gente vê coisas quase que iguais no OnlyFans. O que que não tem no Instagram que tem no OnlyFans? O bico do peito? Não é só um bico, né, Jo? Um bico valendo dois mil, foda-se, sei lá. Mas, assim, é verdade, se você for parar pra pensar friamente, sabe? É uma questão de gosto, né? Tipo assim, a pessoa personalidade. Se você tá afim de fazer o bagulho e você quer se sentir bem, já é, né? É um macho, é igual. É, porque também tem gente, tem mina também que nem foto de biquíni, tem mina que é muito mais na dela, acho que vai dar pra mulher, né? É, exatamente. Do que ela tá, do que ela pensa, do que ela quer. E do perfil também, do que vende também, né? Eu sempre vendia uma coisa meio sexo, eu tenho essa coisa da mulher super se valorizar, sabe? Porque eu sou mãe e eu falo pra mulheres que são mães que você tem que ser mulher antes de ser mãe, de ser boa esposa, boa namorada, boa profissional. Então eu sempre falo disso, sabe? Das mulheres se sentirem lindas, se sentirem gostosas. Então eu sempre apoiei e falei, faça o ensaio sensual, comprem uma lingerie pra você, comprem umas flores pra você, façam um jantar pra você, sabe? Se amem. Então eu acho que isso tem muito disso, de você sentir a sexo. Tira a selfie mesmo, tira a foto no espelho. Exatamente. Se a mulher não se sentir, ela mulher, como que ela vai ser boa em outros quesitos se ela não for boa mulher? Primeiro, né? Sim, sim. Você tem filho ou filho? Filho? Tem um filho, vai fazer oito anos agora, Nicolás. Tem aqui a foto dele. Depois eu mostro. E isso aí entra numa parada que é o seguinte, você pagou de lingerie, é importante, mas não só pra mulher, pro cara também. Porque às vezes o cara, ele é pá, e aí ele vai pegar uma menina da hora, ele vai com aquela cueca morta, aquela cueca, sabe aquele bagulho? Rasgado! Mas você também não com um bagulho, como que é? Aquele cinza gordo de rato. Não, não. Não tem também, tem que ter um bagulho. O homem também tem que passar um creme. É uma troca, Nicolás, pelo amor de Deus. Fazer uma sobrancelha, um bagulho, fazer a unha do pé, porque tem muito cara que, não, eu não faço isso. Pelo amor de Deus. Esse bagulho da cueca foi bom. Cueca que ela vê, não é nem encurubado.